Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer uma dica de organização. Se você tem muita coisa para guardar, maquiagem, esmalte, itens para organizar, a minha dica vai ser esse carrinho aqui ó. Ele é super útil, prático, tem rodinhas e eu vou mostrar ele todinho para vocês, já já. Antes de mostrar o carrinho para vocês, eu queria dizer o seguinte, se você ainda não é inscrito no canal agora é hora de se inscrever e ficar por dentro de todas as novidades, de todos os vídeos que eu posto toda semana. Toda quinta-feira tem vídeo novo aqui no canal. Então ó, se inscreve, vou deixar aqui embaixo para você se inscrever, tá? É só você clicar e ficar inscrito no canal Mulher Mais 40, tá bom? Se você gostar desse vídeo, não esquece de dar um gostei para mim aqui embaixo, super importante para a divulgação do canal. Então olha, se você está interessado em saber quanto custou, aonde eu comprei e quais são as funcionalidades dele, quais são os compartimentos, fica assistindo, não saia daí, tá bom? Bom, então vou mostrar para vocês o carrinho, como ele é. Na verdade é um carrinho que possui uma altura de 50 centímetros, sem contar com as rodinhas, tá? Porque ele tem um rodízio, então ele tem uma altura de 50, com rodízio deve dar uns 53 centímetros. E aí ele vem, olha, ele tem esses compartimentos aqui atrás, aqui eu coloquei uns pincéisinhos, uma pinça, ele tem mais essa parte funda, aqui, que eu acabei colocando esse rabicózinho, e ele tem mais um outro espaço que eu ainda não sei o que eu vou colocar, tá? Então ele é bem fundinho, tá? Bem fundinho, entra mais ou menos assim a minha mão. Eu aproveitei lá onde eu comprei esse gaveteiro, eu comprei esse copinho aqui, um copinho de alumínio para colocar os pincéis, para deixar assim tudo arrumadinho, ficou super legal. Bom, ele tem esse espaço aqui, né? Mais fundinho, que dê para eu colocar a minha água micelar, o lencinho, aqui eu vou colocar um algodão, mas o potinho que eu quero não ficou bom, então vou providenciar um outro mais bonitinho. E aqui tem um compartimento fechado, que eu achei que ficou muito legal, que é onde eu estou colocando, aqui tem uma tampa, olha, e aí eu coloquei os batons. Então assim, ele é fundinho, ainda dá para colocar mais batons, tá vendo? Eu tenho mais um espacozinho aqui assim, então dá para colocar, eu coloquei o gloss, os lápis, e aqui mais um pouquinho, e os meus batons. Eu tenho mais um compartimento, esses aqui são os batons mais novos. Eu tenho um outro compartimento que cabe mais, acho que são 12 batons, que são mais de uso, mais recente, com vencimento também recente. Então esses aqui são os mais novos. E dá para caber mais, isso que eu acho legal. E aí as gavetas, elas têm esse puxadorzinho assim, ó, que eu acho que é super prático, e elas têm uma trava, tá? Ó, elas não vão até o final, elas travam, elas param aqui, que eu acho legal. E aqui eu coloquei as minhas bases, coloquei aqui primer, o blum, os outros dois que eu também tenho, aqui a minha parte de corretivo, e aqui eu também tenho corretivo. Então assim, tem bastante espaço, eu deixei bem, fiz uma limpa de coisas que já estavam vencidas, já estavam velhas, então só deixei vida nova, né? Casinha nova, vida nova. Então aqui é a segunda gaveta, eu já deixei a parte toda de olhos. Então as sombras individuais, as minhas sombras, as minhas paletas, aqui tem a outra paletinha, aqui tem mais uma paleta, aqui tem as sombras individuais, tem mais paleta aqui, tem mais paleta aqui, tem mais paleta aqui, e uma sombra também de lápis. aqui, aqui na outra gaveta, eu deixei toda a parte de olhos, todos os lápis que eu tenho, eu deixei aqui no cantinho, aqui ficou toda a parte de delineador, aqui toda a parte de máscara, cola, os pigmentos, parte de sobrancelha, deixei aqui. aqui, ele está bem espalhado, mas assim, a princípio eu não vou colocar divisória e caixas, depois eu estou pensando em arrumar algumas caixinhas para colocar eles, mas por enquanto está me atendendo. E por último, a última gaveta, que eu estou com blushes, parte de blush, parte de contorno, aqui a parte de pó, ali também tem uma paletinha, e pó também, e iluminador. Então assim, a gaveta, ela tem um espaço aqui, eu acredito que ela tenha mais ou menos aqui uns 10 a 12 centímetros, é uma gaveta que tem uma certa profundidade, e dá para você guardar bastante coisa. Então, a sugestão é, não só você guardar make, mas dá para você guardar coisas, deixar isso aqui no banheiro, para você guardar coisas aqui, objetos que você queira guardar. Se você tem pouca maquiagem, não tem muita coisa, você pode separar uma dessas gavetas para você guardar esmalte, você pode, de repente, separar uma das gavetas para você colocar um secador, uma prancha, um babyliss, né, que eles são fininhos, cabem, e compartimentos, né, que você pode guardar outras coisas. Na verdade, esse gaveteiro, é um gaveteiro que você pode usar até para parte de escritório mesmo, guardar coisas de escritório, que eu acho, assim, super, super prático. Bom, eu estava louca atrás de um carrinho, queria muito organizar as minhas makers, organizar tudo, e essa foi uma opção excelente, eu gostei muito do carrinho. Além de ele ser super funcional, ele estava com um preço muito bom. Eu comprei ele na Calunga, que tem loja online, mas também tem loja física. Eu paguei R$107,30. Olha, não sei se vocês vão conseguir ver. Junto com esse carrinho, eu comprei esse copinho aqui, é um copinho de metal, esses que se usa mesmo em escritório. E eu paguei R$8,90, tá? Então, também está aqui na notinha, R$8,90. Na verdade, originalmente, esse carrinho, ele é um gaveteiro de escritório. O tamanho dele aqui nas gavetas, tanto na largura quanto na profundidade, é o tamanho de folha ofício. Então, se você aí quer um gaveteiro para guardar documentos, guardar material escolar, organizar seu escritório, ele atende porque ele é para isso. A gente que acaba adaptando, né? E acaba colocando esmalte, e coloca maquiagem, e coloca remédio. Só tem que ter cuidado que ele é baixo, né? Ele só tem 50 centímetros de altura, mas ele é de rodízio, então essas rodinhas são ótimas, porque você pode sair carregando, puxar ele para onde você quiser. Então, assim, infelizmente, eu queria muito, 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 muito o carrinho de acrílico. Então, assim, namorei vários, mas infelizmente, eu não tive condições de comprar, porque é muito caro. Então, esse aqui eu acho que teve um preço bem acessível, um preço que dá para pagar, né? Acho que 107 reais dá para pagar, essa loja parcela. Então, foi super... Adorei a compra, adorei a compra, só tem na cor branca. E lá tem outros, se você entrar no site, você vai ver, na própria loja também, vocês vão ver. Tem várias opções de organizadores, organizador de mesa, organizador, gaveteiros para mesa. Cada um mais lindo que o outro, vontade de comprar tudo. Se você me segue no Snapchat, você viu em primeira mão esses itens todos. Eu mostrei caixas, mostrei tudo. Fico enlouquecida quando eu vou na Calunga. A vontade de comprar é pegar aquelas caixas todas, comprar tudo, botar tudo aqui. Não sei o que eu vou mandar, mas não dá vontade de dar. Então, olha, é isso. Esse é o meu carrinho de make. Você pode fazer o carrinho de esmalte. E, ou então, o carrinho de escritório. Ou então, o seu carrinho de banheiro, tá? Usa a sua imaginação. Essa é a ideia que eu estou mostrando para vocês, que foi a ideia, a solução que eu tive de organizar a minha maquiagem por um preço melhor, um preço que cabia no meu bolso e que deixou tudo organizadinho do jeitinho que eu queria. Fiquei muito feliz com o meu armário, meu gaveteiro, meu carrinho, meu fofo. Pronto, é meu. E eu vou botar um monte de nome nele. Então é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem mais alguma informação, saber mais alguma coisa, pode deixar nos comentários. Não esquece, gostou do vídeo? Achou que ficou legal? Dá um gostei para mim aí embaixo. Se inscreva. E é isso, gente. Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau.